A paz de Deus aí a todos, vamos aqui para mais uma aulinha. Pessoal, tive muito pedido para pintar margarida, certo? E eu desenhei aqui, eu mesmo fiz aqui o rabisco, já aproveitei o ensejo e desenhei aqui no Oxford verde escuro, né? Um Oxford, um verde bem forte mesmo, dá pra ver que é um verde bem escuro. Isso aqui é um bastidor, tá? Que é aquele que você, o pessoal aí que borda sabe, né? Que é aquele de bordar. Eu usei ele pra fixar o Oxford, eu achei bem legal, ó, que ficou bem fixo o Oxford, tá certo? Professor, eu posso passar cola permanente, gente, a cola que fixa ele na tábua é essa aqui, ó, cola permanente, tá bom? Então, ó, cola permanente, passa na tábua e fixa ele. Nesse caso aqui, ele tá só no bastidor, ele tá solto o tecido, tá, ó, mas aí como ele tá no bastidor, ele fica assim bem firme, tá certo? É, compartilha aí, já deixa o seu like, comenta as suas dicas aí e eu vou aproveitar, né, elas pra gente tá fazendo aqui. Pedir margaridas e pedir o cesta. Próxima aula eu vou fazer uma cesta para vocês. Também pedir o tecido de cores, tá bom? Então, eu aproveitei e peguei um tecido de bastante cor. Uma dúvida que o pessoal tem é como riscar o tecido de cor. Como eu sei desenhar, eu risquei só olhando com tinta branca, tá? Eu já risquei direto com a tinta branca. Mas quem não sabe desenhar, você vai usar o papel carbono branco, gente, tá? Usa o papel carbono branco pra você desenhar um tecido escuro. Como aqui é um tecido de cor, não vai aparecer muito a cor, o que é que eu faço? É, eu vou pintar elas de uma cor clara, mas se você quiser pintar de um tom escuro, tá? Dá uma leve esfumada de branco ou duas ou três mãos esfumando, gente, não pintando. Porque se você usar muita camada de tinta, ela vai se soltar, vai ficar tipo uma pele e se soltar. Então, o que é que você pode fazer, ó? Pode fazer isso, ó. Pega um pouquinho, como se fosse esfumar mesmo, ó. Então, eu só vou mostrar aqui pra quem esse não precisa, porque eu vou fazê-las branca. Ó, mas aí você pode pegar a mão, esfuma a tinta, ó. E vem aqui, tá, ó. Fazer um esfumado em toda a sua pintura, ó. Perceba que eu tô só esfumando. O que é que acontece nesse esfumado? Eu tô apagando aqui um pouco do verde do meu tecido, né, gente, ó. Tá, vem o esfumando. E você vê que ele vai desenhando, né, vai ganhando mais vida, ó. Desenhando aqui as pétalas das margaridas, só esfumando. Eu vou pintar uma preenchida pra vocês terem a noção do que é preenchido e do que é esfumado, ó. Se eu for pintar, gente, olha lá como é, ó. Tá vendo? Ó. Ela fica assim, né. Aí depois eu vou ter de retocar, retocar. E aí ela vai ficar camadas de tinta grossa. E não é isso que eu quero. Eu quero só provocar aqui uma luz, tá. Iluminar aqui um pouco. Pra quando eu vir, não apagar muito. Porque como o tecido é de cor, vocês sabem que ele vai apagar, ó. Então eu venho só esfumando. Ó, vou esfumar só essa, tá bom, ó. Esfumei ela aí, tá bom? O tecido Oxford verde. E eu vou, gente, não vou, já vou, se eu vou pintar a folha de verde. Então pra que eu vou aí esfumar o verde, né. Vou pegar aqui, ó, o próprio pituar. Ó, o próprio pituar. E vou pegar o verde musgo. Verdinho musgo. Pra mim apenas, eu sei que não vai pegar muita cor nesse tecido. Então eu vou usar ele ao meu favor. Vou pegar aqui um pouquinho do verdinho, ó. E venho apenas dar um toque nele pra ele clarear um pouco, ó. Tá vendo, ó. Ele já é verde. Eu dou um leve esfumado com verde musgo, gente. Você vê que ele aparece aqui um pouquinho, ó. Tá vendo aí? Ó, você percebe que ele vai destacando. Já vai ganhando pouquinho de vida, né. Gente, compartilha aí nos grupos de pintura. Deixa seu like, seu comentário. Lembrando que a aula fica postada também lá no meu canal, no YouTube. Pintando com alegria. Então se você perdeu, corre lá. Olha aí, ó. Ó, pra quem tá chegando agora, gente. Ele tá no embastidor. Tá esticado no embastidor, tá? Ó. Fiz esse preenchimento. Tá vendo, ó. Que deu um destaque já aqui no verde. Com o próprio verde. Tá bom? Então usa o tecido a seu favor. Amém, irmãos? Vou pegar agora verde musgo. Verde musgo. Perdão, gente. Verde pinheiro. Para fazer as folhas, ó. Abro ela aqui no meio, ó. Já é verde. Então ela só vai acender o próprio verde, gente, ó. E venho abrindo ela aqui, ó. Tá? Esse tecido é Oxford. Quem aí já pintou no Oxford, pessoal? Quem tem dificuldade? Ó, joga aqui para dentro, ó. Tá vendo? Vou preencher essa outra. Vou só acendendo o verde, né, gente? O tecido já é verde. Então eu só vou acender ele aqui com as folhinhas. Gente, quem não tiver o bastidor, pode usar a tábua normal, tá, gente? Com a cola. Usa bastante cola, tá bom? Porque o bastidor... Porque o Oxford, ele é meio sintético. E aqui eu vou pegar o branco. Pegar o branquinho, ó. Linha do meio. E ele vai dar uma vida aqui nas minhas folhas, ó. Venho abrindo aqui. Volto fazendo as vírgulas e jogando o excesso para dentro. Eu aproveito que a tinta tá molhada, ó. Pra o branco tocar no verde. Olha que folha linda, gente. Tá vendo como ela ficou acesa? Não, gente. Não é isso. Não acho, não. Eu gosto muito do Oxford, tá? É só mais difícil os escuros. Mas eu não vejo essa dificuldade. É a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele escorrega bem o pincel. Só pra preencher, ele é mais complicado um pouquinho. Olha aí, ó. As folhinhas. Tá vendo, ó? Vamos lá fazer aquela ali, ó. Pra vocês verem. Ó. Eu só tô aqui com o verde. Pinheiro. Eu pintava muito branco também. Eu usava uma faixa branca, né? Pra pintar ele pra coxa. Pra muitas coisas. Ó. Linha do meio. E eu jogo aqui, ó. Um verde. Como aqui o tecido já é verde. Olha lá. Como ele já é verde, gente. Eu só vou acender aqui, ó. Pego aqui. Faço a outra. Pego aqui. Faço a outra. Dois. Ó. E aí eu vou voltar com a minha luz. É ótimo pra joguinho de cozinha, né, gente? Ó que sorte. É perfeito. Agora pra essa época natalina. Que o pessoal gosta muito do trabalho natalino. É a época do pessoal ganhar um dinheirinho também, né, gente? Olha lá. Volto com o branquinho. Ó. Ó. Ó, tô vendo aí? Tá vendo, pessoal? Agora vamos para as flores. Eu vou ensinar vocês a pintar essas belezuras aqui também, tá bom? Vamos aí para as flores. Ó, vou pegar aqui, vou usar de fundo dessas flores, minha, o verde pântano. Tá? Ó, verde pântano. Porque ele já é verde, gente, já é um verde escuro. Não adianta eu tentar colocar uma cor clarinha, um rosinha, que não vai aparecer, né, pessoal? Então, eu já vou aqui, ó. Vou pegar essa que tá por baixo. Ó, vou jogar um verde aqui como base. Tá? Isso aqui é só uma base, gente. Ó, já venho fazendo aqui uma base, um fundo, né, mais escuro. Já aproveito também e passo aqui nesse círculo. Ó, gente. Quando a gente preenche o branco, ó. Ó, percebam aqui, ó. Mesmo com o verde pântano, por isso que eu não aconselho você preencher ela assim, de branco. Mesmo eu passando aqui o verde pântano, ó. Tá vendo que o branco ainda fica? Então, por isso que eu digo... Obrigado, gente. Só dá uma ensumada com o branco. Não preenche ele todo. Ó, tô fazendo aqui um fundo. Com o pântano. O outro eu vou fazer com o azul. Deixa eu ver o meu azul marinho. Se está aqui, gente. Tá ali. Eu vou pegar o azul marinho. A gente fazer com o azul marinho. Olha lá. E vou retocar aqui, tá, pessoal? Pra dar mais uma clareza, ó. Com o pântano. Pessoal, vai ficar bonito essa margarida. Gente, margarida é uma das flores que eu acho mais fácil de pintar. Eu vou pintar aqui dois tipos para vocês. Uma com uma técnica que eu uso muito que se chama puxadinha. Tá? Ó, pego aqui o pincel número 12 da Condor. Pego o meu branco novamente. Ó, o meu branco novamente. E eu vou puxar elas com o branco. Já que eu preciso de luz pra sobressair nesse tecido. Já fiz um fundo aí com verde pântano. E eu vou, ó. Tinta na ponta do meu pincel. Eu aperto ele assim na lateral e puxo para o centro, ó. Aperto. Dou uma reclinada nele, ó. Uma torcida aqui. E jogo. Tá vendo? E eu vou fazer isso nelas, ó. Joguei. Esse é um tipo de margarida, ó. Vai jogando. Puxando. Dá uma reclinada. E puxa, ó. Toca. Vira o pincel um pouco. E vai puxando. Daqui a pouco eu ensino outro tipo para vocês. E olha aí que linda. Ela vai formando. Aí você vai dando leveza, né? Vai dando um zele. Vai soltando aí a pincelada, ó. Tá? Puxa umas ao seu favor. Outras diferentes, né? Que flores, gente. É assim. Ela tem vários nuances, né? Não é uma pétala de um único jeito. É uma maior. Uma menor. E você só vai fazer isso. Só puxar elas, ó. Gente, fica lindo fazer um crisântemo aí. Uma belezura. Ó. Dou umas viradas. Pincel na lateral. E aí eu vou dançando aqui com o pincel. A dança do pincel, ó. Dança com o pincel. E puxo. E jogo. Olha aí, gente. Foi difícil? Não foi fácil? Olha aí. Muito bem. Foi fácil. Vou pegar aqui, gente, outro azul pra gente fazer a outra aí. Pegar o embalo. Fazer outra belezura dessa. Azul, cadê você, meu anjo? Azul, petróleo ou marinho? Gente, azul, petróleo ou marinho? Deixa eu ver se eu acho aqui o marinho. Se eu não achar o marinho, vamos com o petróleo. Achei. Ó, pode ser o petróleo ou o marinho. Gente, eu tô usando um fundo escuro, tá? Pra que o branco se saia melhor, entendeu? Quanto mais o fundo for escuro, ela dá essa profundidade. Dá essa leveza nas pétalas. Tô bem, gente. Graças a Deus, irmã Maria. Hoje eu fui ali ao dentista, tá? Aqui em Brasília, que eu nunca mais tinha ido. Mas tô bem, graças a Deus. Não tive manutenção essa semana do gesso. Só vou ter manutenção, gente. Próxima semana, tá? Que o médico viajou. Vem dia 18. Dia 18. Estarei filmando para vocês, tá bom? E em breve, com fé em Deus, gente, vai ser a cirurgia, né? Mas a cirurgia, o médico falou que é pequena. E eu vou estar mostrando tudo para vocês também. Ó, V azul marinho. Mas eu fui... Não fui andando não, tá, gente? Ainda tô com o gesso, pessoal. Que quer ver, ó. Ainda tô... Deixa eu mostrar aqui. Tá uma bagunça. Só um segundinho, tá, pessoal? Deixa eu tirar aqui. Ó, que sorte. Aqui é minha bagunça. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, bagunça. Tá vendo, gente? Vocês são assim desorganizados. E aqui, ó. Tá vendo? Eu tô com ele. Mas graças a Deus, né, pessoal? Tá bem melhor. Comparado ao início. Ó, a perna que seca um pouquinho. É como o médico disse. Mas ele falou que depois vai voltando. Porque ela vai atrofiando. Mas depois volta ao normal com a ajuda de Deus. Tá bom? Faz fisioterapia um bom tempo e volta. Ó, vamos lá. Vamos continuar aqui nossa pintura. Tá bom? Ó. Toco aqui azul marinho. Amém. Deus abençoe, gente. Ó. Olha como é simples, tá? Presta atenção, ó. Pega o marinho e joga, ó. Não precisa ir até o final, não, gente. Tá? Não precisa ir até o final, não. Ó. Percebam que aqui eu já sinto mais uma dificuldadezinha. Já fica mais áspero. Tá vendo? Por conta da base branca, tá? Imagina se eu tivesse preenchido todo de branco, ó. Tá vendo? O branco interfere. Azul marinho. Passo bem. Ó. Passo, retoco. Tá vendo? E aí, vou dar uma pincelada também com o próprio azul no meio, tá? Eu já ia esquecendo, ó. No miolo. Pra depois a gente trabalhar ele. Amém. Deus abençoe, pessoal. Ó. E aí eu venho branquinho. Gente, uma dica. É, como eu disse a vocês, tem dois tipos de marca de pétala dela, ó. Você pode fazer assim também. Tinta na ponta do pincel. Meia volta. E meia volta, ó. Tá? E aí você puxa o restante para dentro. Mas aí é opcional. Olha lá. Vamos fazer essa assim, ó. Meia volta. E meia volta. E aí eu jogo o excesso para dentro. Aí vocês escolhem qual fica mais bonita, ó. Essa aqui. Meia volta e meia volta. Ó. Tá? Ou a outra. Eu gosto mais de fazê-la só assim, puxando. Mas aí dá para fazer das duas só, irmão. Só vim para um lado, gente. Venho para o outro. Puxo o meio. Um lado. O outro. Puxo o meio. Faltou tinta. Pega tinta. Tá vendo, gente? Como é bem simples. Né? E dá para você fazer esses dois modelos. Esse ali. Ou esse aqui. Fica aí ao critério de quem acha uma mais bonita que a outra. Ó. Um lado. Para o outro. Pode deixar ela mais gordinha, ó. Mais arredondada. Tá? Maiorzinha. É critério da pessoa. Tá bom? Ó. Coisa bem simples. É margarida. O pessoal pediram aí. E eu estou aqui descomplicando para vocês. Olha aí, pessoal. Agora o que é que eu vou pegar? Um pouquinho aqui do pântano. E aí, gente? Vocês gostaram mais de qual? Dessa? Da primeira ou da segunda? Um pouquinho do pântano. Ó. Um pouquinho do pântano. Vou dar um toque no branco. Tá? Um pouquinho do pântano. Esquinha de branco. Pântano e branco. Ó. E faça aqui uns riscos. Tinta pântano, verde pântano e branco. Fazer um zarabesco, né, gente? Olha lá. E para clarear. E para clarear, esquinha do branco. Tá? Você dá uns toques nos seus zarabescos. Esquinha do branco. Pego mais um pouquinho de branco. Ó. Esquinha do branco. Pontinha do pincel. E a gente dá aqui uns pontinhos também, ó. Para dar mais vida aí. Vamos agora fazer aqui o miolo dela. Pouquinho de sépia. Simples, né, gente? É uma pinturinha que você faz ela rapidinho, brincando aí. Enquanto a família está aí reunida, está tomando um cafezinho, você está fazendo aí uma pinturinha, ó. Sépia. Batidinha aqui. Não vou enfeitar muito, né, gente? Que é um tecido... Ó. Tecido meio escuro. Ó. Pego agora uma luz para esse miolo. Um pouquinho de amarelo canário. Tá bom? Um pouquinho de amarelo canário. E eu coloco aqui, ó. Um pouquinho aí. Para clarear um pouquinho aí o miolo. Ó, gente. Está aí feitas as nossas margaridas. Para quem pediu margaridas. Tem como pintar vermelho no verde. Pega, né? Vai dar um toque com o branco. Tá? Dá um toque com o branco. E aí, no caso, gente... Deixa eu só responder aqui para a gente encerrar, ó. Ela perguntou se tem como pintar o vermelho aqui nesse verde. Tá certo? Dá aquela esfumada que eu dei no início aqui com um pouquinho do branco. Espera secar. Deixa secar bem. Depois que secar, o que é que vai fazer? Tá? Vai vir com o vermelho uma sorte que você tiver. Pode ser com o vinho. Seria até legal com o vinho. E depois você vem puxando elas com o vermelho vivo. Né? Porque aí vai ficar o vermelho. Porque você não vai poder tocar o branco direto no vermelho. Senão ele vai ficar rosa. Tá bom? Então, aí você vem com o vermelho vivo puxando por cima do vinho. Porque aí vai ficar bem aquele vermelhão vivo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, gente. Uma aulinha aí para vocês no tecido verde. E olha como fica harmônico, né, gente? Fica bonito o ramo. Gente, Deus abençoe a todos. Tá? Tenham um final de semana abençoado. Amanhã, às 18 horas, teremos aula. E quem perdeu essa aula, corre lá para o meu canal no YouTube. Que eu já vou postar ela lá. Tá bom? Amém, gente. Deus abençoe. Tchau.